Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Neste período do ano, as estradas ficam bem mais movimentadas que o normal, devido ao período de férias. Famílias inteiras viajam de carro ou de ônibus e mesmo sem querer, acabam colocando a vida em risco. Isso porque menos de 2% das rodovias de Mato Grosso são duplicadas. Em todo o resto, existe apenas uma pista simples e muitas vezes mal sinalizada, o que aumenta as chances de acidentes. Mais de 10 acidentes graves por dia. Essa foi a média registrada pela Polícia Rodoviária Federal durante o ano de 2010 nas rodovias de Mato Grosso. 234 pessoas morreram e a maioria delas devido a batidas de frente entre dois veículos ou a saídas de pista e capotamentos que ocorreram quando os motoristas tentaram evitar colisões frontais. Isso porque apenas 1,5% das rodovias de Mato Grosso são duplicadas, índice bem abaixo de outros estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, tem 594 quilômetros de rodovias federais duplicadas, o que equivale a 54% da malha viária do estado. Já o Paraná, outro estado recordista na produção de grãos, também tem quase 20% de BRs duplicadas. Este caminhoneiro, que transporta cargas por oito estados brasileiros, não tem dúvidas. Na verdade, o pior estado é o Mato Grosso hoje, da rodovia. Pelas rodovias de Mato Grosso, passam cerca de 8 mil veículos pesados por dia e o tráfego deve ficar cada vez mais intenso devido ao período de colheita de soja. Você vai ver daqui a uns dias, fevereiro, março ou para frente, isso aí vai triplicar o movimento dos caminhões na estrada. Segundo os próprios motoristas, pistas simples atrasam a viagem e tiram a paciência dos condutores, que acabam forçando ultrapassagens para seguir em frente. Pessoas que já estão com atraso, problemas, estresse e tudo, acabam acarretando o acidente na pista, porque a pista é comum e não dá condições de trabalho. Quase metade dos acidentes de 2010 foram registrados na BR-364, que liga Mato Grosso ao sul e ao sudeste brasileiro, mais especificamente no trecho conhecido como Serra de São Vicente. E é neste trecho que estão os poucos quilômetros de rodovias duplicadas em Mato Grosso. No entanto, nenhum veículo pode passar por aqui, porque as obras que começaram há quase três anos ainda não foram concluídas. Elas foram paralisadas devido a irregularidades nas licitações encontradas pelo Tribunal de Contas da União, mas devem ser retomadas em breve. E segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes devem ficar prontas até outubro deste ano.